O assunto do dia, gente, é esse apoio que o presidente Jair Bolsonaro recebeu dos cantores sertanejos que foram acompanhados do governador daqui de Goiás, Ronaldo Caiado, durante um encontro em Brasília ontem. Participaram desse encontro o Gustavo Lima, o Leonardo, o Zezé de Camargo, da dupla com o Luciano, o Chitãozinho, da dupla com o Chororó, o Fernando, que esteve lá também, da dupla com o Sorocaba, a Sula Miranda e também o apresentador de televisão, o Ratinho. Recentemente, Bolsonaro também visitou o camarim da dupla Henrique e Juliano no estádio Mané Garrincha. Então, está acontecendo uma aproximação do presidente, desses cantores, nessa reta final. São cantores muito populares no Brasil. E será que seria agora uma estratégia de campanha para tentar mudar os votos nessa reta final do segundo turno? De acordo com pesquisas de intenção de voto, a rejeição a Bolsonaro ainda tem um percentual considerável, maior do que a do adversário Lula. Mas será que com esse apoio agora dos cantores sertanejos, Bolsonaro pode conseguir a virada? Pergunta lançada 32017720. É o nosso telefone para participações. Já faço a pergunta para vocês, Rafael, e depois eu vou mostrar os bastidores desse encontro. Eles fizeram uma live, vários cantores falaram. A gente quer desmembrar o que teve nesse apoio, o que eles falaram lá, que viralizou. Muita gente postou ontem nas redes sociais. Valdineia, qual a sua opinião? São apoios robustos, importantes, de sertanejos que chegam ao povo? Com certeza chegam ao povo, porque são pessoas conhecidas nacionalmente e não é um apoio tímido ou um apoio que depois é retirado, igual o da Anitta, em relação a Lula, que agora está dizendo que tem gente que não me envolva nisso, não tem responsabilidade em nada. Pelo contrário, são pessoas que estão dizendo, olha gente, nós precisamos eleger o Bolsonaro e tal. E são pessoas que levam multidões, tem milhões de fãs, né? Então, com certeza, é um apoio importante para a campanha nessa reta final. Professor Alexandre, esses sertanejos chegam ao povo, são capazes de mudar o voto? Então, Rafael, a gente já conversou aqui em outros momentos em relação a apoios aos presidenciáveis e me parece que esses apoios, eles não representam necessariamente uma correia de transmissão em termos de votos. O que se destaca, em especial, nessa situação é a presença do governador do estado de Goiás junto com os sertanejos, não era uma pauta do governo do estado. E a segunda questão, que toma destaque nessa apresentação, é a manifestação do João Guilherme, filho do Leonardo, em que ele se diz envergonhado pela posição do pai, ele acha que é uma insensibilidade por parte do pai, diante dos descalabros do atual presidente da República, e mais ainda, ele de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, em respeito a, exatamente, a dimensão que o pai tem, que é querido por muitos goianos, por muitos brasileiros. Ele deveria tomar mais cuidado com a sua imagem e não sair ao lado de um sujeito que é responsável por quase 700 mil mortes durante a pandemia de Covid. Vocês não acham, aí eu vou passar para a Valdinei, a gente fica à vontade para o debate, que o João Guilherme, com todo o respeito a ele, ele teve um caminho muito mais fácil para ser famoso por conta do pai, e não tem que honrar pai e mãe, na opinião de vocês, ele não poderia ficar calado nesse momento, nessa hora, porque os mais velhos sabem mais do que os mais novos, ou não, sem querer entrar nessa discussão política entre Lula e Bolsonaro. Valdinei, o que você pensa sobre isso? Em relação ao jovem, é o que a gente fala, né? As universidades, as escolas secundárias foram tomadas pela esquerda. Os nossos jovens, eles saem já com essa formação. Então, isso não me estranha de forma alguma, né? E, pelo jeito, talvez não há uma proximidade muito grande entre pai e filho, talvez não convivam tanto, né? E aí não houve nenhuma instrução. Isso não me estranha, isso é comum acontecer, né? Tanto pelo fato de que a força que o TSE fez para que os jovens de 16 anos tirassem título, a gente sabe por que que é, né? Porque os jovens de 16 anos estão saindo da escola secundária, que já há uma grande influência ideológica, e isso é fato. Ninguém pode questionar isso no país, porque isso é fato, todo mundo sabe como que o ensino é feito nas escolas secundárias, infelizmente. Artisticamente, falando, o professor Alexandre ser provocador, trazendo bons assuntos aqui para a gente, isso é importante. Mas, artisticamente, o João Guilherme não é capaz de engraxar o sapato do Leonardo. Mas ele tem o direito de se expressar também, professor. Então, não só isso, eu acho que a dimensão artística das nossas personalidades aqui do Estado, elas são as mais variáveis, e a gente tem uma riqueza artística aí que a gente não pode desprezar. Mas em que pese aí os gostos artísticos de cada um, nós temos, do ponto de vista concreto, um filho que ama o seu pai, que se sente responsável, não só pela sua carreira, mas também pela carreira do próprio pai, uma pessoa maior de idade. Não é o sistema educacional que está correndo a consciência da juventude. Não, ao contrário, o sistema educacional serve exatamente para um processo de elevação dessa consciência, dessa capacidade de analisar o mundo e de compreender o mundo. Essa sensibilidade do João Guilherme, ela tem que estar muito atenta para o povo goiano, que é uma sensibilidade de quem teve acesso à melhor educação aqui do Estado, não tenhamos dúvidas disso, e de quem está preocupado. Vejam, não é com ele, ele está preocupado com o próprio pai. Então, aqui, inclusive... Mas não é uma inversão de valores, professor Alexandre? Vejam, não, não. O aluno querendo ensinar para o professor, o filho querendo ensinar para o pai, entrando nesse debate, tem uma frase muito clássica que diz o seguinte, o mestre fala na vida do discípulo, mas o discípulo não pode falar na vida do mestre. Isso não é básico, professor? Então, Rafael, tem várias questões que tu coloca aí que são muito importantes. A primeira, as novas gerações, as novas gerações que estão associadas a um conhecimento cosmopolita, eles têm um papel muito importante na transformação da sociedade. Não é apenas uma repetição do velho e do antigo. A gente tem aqui a juventude exatamente como elemento fundamental de transformação da sociedade. Então, é importante a gente compreender o espaço da juventude. A outra questão que me parece ser fundamental aqui é que o João Guilherme trata com muito respeito o seu pai. Ele continua amando o seu pai. Sua mensagem, inclusive, é afetuosa. Ainda bem, ele continua amando o pai. Ele não trata o pai como inimigo. O que ele está fazendo é algo muito semelhante a que a juventude faz hoje conosco, os mais velhos. Por exemplo, um aplicativo de celular que a gente não sabe trabalhar. A juventude vem e mostra, olha, tem esses recursos. O que eu quero dizer é que o João Guilherme chamou a atenção do pai de que, olha, o seu nome é muito maior do que esse apoio ocasional. Você não precisa, inclusive, desse apoio do ponto de vista da sua projeção. Esse apoio pode, inclusive, lhe prejudicar. Essa é a preocupação do João Guilherme. Eu não vejo, nesse fato do filho falar isso, uma preocupação com a imagem do pai. Até porque ele deu apoio porque ele quis como dezenas de outros... Como um cidadão. Dezenas de outros. Não, não é só como um cidadão. Ele é um cantor que canta para massas que são de direita também. E ele está querendo dizer para aqueles que ainda não são de direita, olha, é um plano melhor. O João Guilherme, não sei porquê, ele ignora que o outro candidato é um corrupto condenado na justiça em três instâncias. Inclusive, tem uma opinião aqui, Valdinéia, só para a gente ir batendo bola, o Eduardo Gomes que diz o seguinte, a diferença do Leonardo para o filho é que o Leonardo viveu a época do Lula. Já o filho sequer sabe sobre isso. É, ele sabe que ele aprendeu na escola. E a gente vê um rapaz jovem dizendo para o pai, 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 que vergonha você apoiar um homem que nunca foi preso, um homem que todos os processos contra ele na Câmara deram em nada, porque eram todos processos por opinião, um homem que fez com que a economia brasileira sobrevivesse nesses quatro anos, dois anos de pandemia, uma guerra agora se arrastando ali no leste europeu, e esse rapaz achar que o pai está errado. Por que ele acha? Porque ele tem uma mente formada no socialismo. Ele não entende que a economia do Brasil só sobreviveu porque era Bolsonaro. Porque se fosse Haddad, ele tinha enterrado o Brasil, como ele quase enterrou a cidade de São Paulo quando ele foi prefeito. Então, gente, é uma questão assim, a cabeça dele é socialista, não adianta. O pai tem que dizer com muito carinho, ô meu filho, tá bom, meu filho, tá bom, fala aí o que você pensa, mas eu sei o que é a realidade, o que é a verdade. O Brasil está, é um dos poucos países, segundo o FMI, fora de qualquer risco pós-pandemia. O que circula nas redes sociais sobre esse posicionamento do João Guilherme é o seguinte, como ele virou ator, ele jamais seria aceito se ele apoiasse o Bolsonaro ou se não apoiasse o Lula. São especulações. Vamos fazer o seguinte, nós temos aí, para a gente fechar essa primeira rodada, né, já que o tempo é esse, um tweet de uma pessoa que eu não conheço, mas tem circulado nas redes sociais, dizendo que os sertanejos não chegam perto de artistas como os da MPB. Coloca aí, Azaf, por gentileza, esse tweet, vamos lá que eu vou abrir aqui também, e aí eu pergunto para vocês se isso não seria um preconceito. Olha só, 30 Leonardo não fazem meio Chico Buarque, 50 Chitãozinhos não fazem meio Caetano, 100 Zezé de Camargo não valem meio Gilberto Gil. E aí eu pergunto, né, não existe um preconceito musical e cultural com esse tipo de declaração? E aí eu pergunto também, qual música é mais tocada hoje? A música do Leonardo, a música do Zezé de Camargo e Luciano, a música do Imperador, ou a música desses artistas clássicos? Qual música chega ao povo? A música erudita ou a música popular? A música do homem do campo, a música romântica, a música sertaneja? Valdineia. Não, isso é inquestionável, as rádios todas sabem que as sertanejas alcançam muito mais a população. Eu vejo quando a pessoa coloca isso, é porque ela sabe que todos esses cantores de MPB, aqueles que foram perseguidos na época da repressão e foi todo mundo para a França, viveu com pensão lá, depois voltou todo mundo bem, os perseguidos do regime político, né, que é um absurdo, porque onde o socialismo faz revolução, os perseguidos são mortos mesmo, não fica gente para contar a história. Outra coisa curiosa, né, a história sempre é contada por quem? Pelos derrotados ou pelos vencedores? A história mundial, ela é contada pelos vencedores. No Brasil, a história foi contada por quem? Por esse povo que voltou, porque eles não perderam nada. Eles foram para a França, eles foram para outros países, eles viveram as vidinhas deles lá e depois voltaram para tentar retornar aquilo que eles queriam naquela época. Então, quando uma pessoa fala que não chegam aos pés, essa pessoa está na sua bolha, né, não sabe que a maioria da população brasileira prefere o sertanejo, eu até gosto muito de MPB, eu até gosto, só que por causa de dizer assim, ah, não, não chegam às pés, não, porque tem milhões de pessoas que gostam muito mais da sertaneja, né, e essas pessoas que têm esses posicionamentos da MPB, que a gente sabe que foi todo mundo que veio desse período, eles não me representam, eles não me representam. Professor Alexandre. Então, a Valdiné, parece que a ditadura não teve censura, as músicas da MPB não foram censuradas, não só da MPB, né, para ela também não houve perseguição e assassinato dos opositores, para ela também não houve a morte, o assassinato de Vladimir Verzog, então, todas essas arbitrariedades da ditadura são passadas pano. Aqui o debate sobre a cultura é muito importante, eu acho que o tweet, né, em que busca comparar gostos musicais e artísticos, ele não corresponde à realidade, né, objetiva, que é, nós temos aqui, né, não só no Brasil, isso é em todo mundo, a indústria cultural que molda os nossos gostos, por incrível que pareça, porque a indústria cultural não é apenas um conceito, ela é uma materialidade, e que ela pega, inclusive, diferentes tipos de gostos culturais. Se hoje nós fôssemos analisar o que mais toca, né, em termos de conteúdo nacional produzido, não é nem o sertanejo nem o MPB, é o funk. O funk tem uma projeção, inclusive, para além do país. É surpreendente, né, como isso pega. Lógico que a gente está num estado em que o sertanejo predomina, do ponto de vista da reprodução da indústria cultural. Agora, o que é mais importante nesse debate, e é isso aqui, é muito importante. Nós temos uma posição de um jovem, né, que tem o seu espaço midiático, que tem os seus seguidores, etc., que está dialogando com o seu pai, né, e que está, nesse momento, colocando aquilo que está atingindo os lares de quase todo mundo. As nossas diferenças estão sendo levadas a um tom, né, como sendo agressões entre os sujeitos da mesma família. E aqui não é agressão. Vejam, a forma como o João Guilherme coloca o debate é uma forma muito racional, muito tranquila. Do outro lado, sim, eu acho que tem uma reação irracional, né. Vejam, o João Guilherme, por que se posicionou? Porque é artista, é chamado de socialista, é chamado de vermelho, que não é verdade. Está aí a Regina Duarte para dizer que não é verdade. A Regina Duarte é uma apoiadora de Bolsonaro. É uma exceção. São poucos, mas tem, tem. É importante dizer que tem, né. Não dá para a gente imaginar que o mundo artístico, ele agora virou um mundo comunista ou revolucionário, porque não é verdade. Isso não é verdade. Do ponto de vista material, o que importa para nós agora é pensarmos por que o Brasil, com todo esse pacote, com toda essa campanha, vejam, Bolsonaro está fazendo uma campanha eleitoral com mais de 100 bilhões de reais, porque ele está usando o auxílio, né, emergencial até o final do ano para a sua campanha, porque ele está antecipando esse auxílio para a sua campanha, porque ele está sugerindo, inclusive, uma medida agora, antes, dez dias antes da eleição, né, para criar um fundo tecnológico, né, para criar bolsa tecnológica. Vejam, essas políticas são claramente eleitoreiras, e isso, sim, vai influenciar nas eleições. Eu não tenho dúvida, essas eleições estão extremamente disputadas, nós estamos a 11 dias do pleito, e o grande desafio, né, da população brasileira é se orientar com sanidade, com racionalidade, é afastar o ódio e pensar com razão. Qual é o futuro do país que nós queremos? Vejam, Bolsonaro não demonstra nenhuma vontade de congelar imediatamente o desmatamento da Amazônia, e se a Amazônia não parar de ser desmatada, ela entra no ponto de não retorno, ela vai virar uma savana, isso vai destruir com a agricultura brasileira. Então, é importante ter esse compromisso público, que até agora não veio, só veio do presidente, do ex-presidente, candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Do ponto de vista objetivo, se o Brasil ficar sem a Petrobras, que é responsável por 10% do PIB brasileiro, nós vamos ficar sem um agente econômico fundamental para garantir não só preços baixos dos combustíveis, mas também para garantir o desenvolvimento da nossa economia. Se for vendida a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, nós vamos chegar a um ponto de não retorno, do ponto de vista político, para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, é importante que o eleitor, que o telespectador, tenha consciência de que existem desafios colocados. Um, que é o caminho da destruição do país, representado por Bolsonaro, e o outro, que é o caminho da reconstrução do país, representado por Lula. Só voltando na questão do período do regime militar, que eu não defendo, mas eu estou só comparando, professor, só comparando. Aqui no Brasil, dizem que tem 400 pessoas que foram mortas, das quais dezenas já sabem que foram refugiadas em países vizinhos, tá? Só estou comparando números. Havana, a Ilha de Cuba, que é desse tamanzinho aqui, é um tamanho quase que, de que tamanho, uma cidade grande aqui no Brasil, foram mortos mais de 1.700 pessoas no Paredão. Só estou comparando, não estou dizendo que é bom ou não. Eu só estou comparando. A China foram mais de 20 milhões na União Soviética, até porque, pela fome, o número, dizem que chega a 50 milhões de pessoas mortas, por perseguição e por fome. Por quê? Porque onde chega o socialismo, e ele é implantado de verdade, acontece o que está acontecendo, na Venezuela, na Argentina, e por aí afora. Ok, vamos lá. Débora Moraes, vamos com esses depoimentos dos sertanejos, favoráveis ao Bolsonaro. Débora? Com certeza. Aqui no nosso debate, a gente já mostrou na época, semanas atrás também, a virada, quando os artistas apoiaram Lula. E agora, essa live de ontem, ela repercutiu nas redes sociais. Inicialmente, até o governador, Ronaldo Caiado, ele também esteve lá, acompanhou os cantores sertanejos, nós mostramos aí. Eu até pedi para a Norminha já rodar as imagens. Lá em Brasília, declararam todos apoio ao presidente Jair Bolsonaro, e ele fez questão de registrar o momento nas redes sociais. O governador, por exemplo, foi acompanhado do senador eleito, o Hilder de Moraes, a gente tem imagens aí, Norminha, para rodar, e os cantores de diferentes gerações, como eu falei, Gustavo Lima, Leonardo, Chitãozinho, da dupla com o Chororó. E aí, a gente vai mostrar primeiro o posicionamento do Chitãozinho que esteve durante essa live e falou com a gente. Eu acho que chegou o momento da gente se posicionar mesmo. Chega de essa história de negar as evidências, não ter as aparências, porque nós estamos na... está indo para a reação final, e é importante. E agora a gente acompanha também, né, o apoio do Zezé. Vamos acompanhar o vídeo dele. Todo mundo sabe aqui, não dá para ligar, que eu fiz campanha, acreditei num projeto lá atrás, uma mudança de Paris, coloquei o meu nome, em prol daquela... daquele objetivo, né, daquela crença, coloquei música minha para ser tema, e com o passar do tempo. Infelizmente, eu fui descobrindo que aquilo que eu acreditava, aquele romantismo que eu acreditava que era um país muito diferente daquilo que a gente idealizava para nós e para nossa família, não era exatamente o que estava acontecendo. É, Zezé falou ali que ele já apoiou o PT no passado e agora fez essa mudança. Agora, Gustavo Lima disse que decidiu apoiar Bolsonaro por compartilhar dos mesmos valores e apoiar a pauta da família. Essa é uma pauta que eu defendo e sempre vou defender o lado da família, do pai, da mãe, de respeito, né. Eu acho que eu tenho dois filhos, um de cinco anos, outro de quatro, e todos eu educo para não ser igual a mim, mas para ser melhor do que eu fui, né. Mas sem deixar também aquelas... aquelas pequenas coisas de dar bênção na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de sair. E a gente... Isso é um ponto muito positivo para o nosso presidente, a questão da família, a questão do respeito, a questão do princípio. A gente está aqui, acho que a democracia, ela é isso, né. Eu falo o que eu penso, você falou o que você pensa, o que você pensa e a gente se respeitar. E a única artista, mulher presente, a Sula Miranda, destacou que entende ser uma atuação de Bolsonaro voltada para os caminhoneiros e também mulheres. Eu tenho 36 anos de carreira como Sula Miranda e eu não vi em 36 anos acontecer o que aconteceu com a infraestrutura e os meus caminhoneiros terem estrada, terem condição de ir e vir. Fernando, da dupla com Sorocaba, também teve presente, ele falou sobre Bolsonaro poder dar continuidade ao que está sendo feito. Vamos ouvir. Foi um período difícil para todo mundo, foi difícil esse momento da pandemia. Eu acho que depois que passou isso, a coisa deslanchou de uma forma grandiosa e eu acho que a gente tem que dar continuidade nisso. E a única forma é a gente eleger o nosso presidente que tem capacidade para tocar esse país e fazer crescer cada dia mais. Já o Leonardo contou, né, sobre o começo de vida dele como agricultor e aí falou do impacto que seria uma volta do PT ao governo. Gente, será que vocês são cegos? Não está enxergando? Vocês não enxergaram o governo lá do passado? Querem voltar na cena do tal do crime de novo? Trazer gente para desgraçar o nosso país? O ministro da economia Paulo Guedes também esteve presente e falou sobre essa tentativa de volta da esquerda. Vamos ouvir um trecho. Começa justamente uma decisão importante na vida do país que é se você vai seguir o caminho da prosperidade, da liberdade, da liberdade, do respeito às instituições, do respeito à liberdade religiosa, ao direito à vida, esses valores que são da civilização ocidental, que são valores que foram desenvolvidos ao longo de séculos. E Bolsonaro, ao final, agradeceu a todos de estar com a força desse apoio numa reta final para o segundo turno. Vamos ouvir. Pense e acredite em pesquisa, né? Está em parte o negócio e a chegada de vocês, não há a menor dúvida disso é que em poucos dias o que vai ser feito já está sendo divulgado. A garotada, que não conheceu o período 2003, 2015, não conheceu nada. Mas por influência boa por parte de vocês, vai começar a entender o que aconteceu e ver o que eles têm a perder. Foram alguns trechos, o Ratinho também falou, teve um outro cantor lá do Chapeco, agora eu não me recordo o nome, daqui a pouco a gente vai mostrar também o governador Ronaldo Caiado. Agora, um detalhe que chamou a atenção ali, Rafael, teve um trecho da Sula Miranda que ela falou junto com outro cantor que os caminhoneiros que estão trabalhando aí nas estradas, muitos não tiveram oportunidade nem de votar porque estavam trabalhando, percorrendo esse Brasil afora. Mas diferente do que aconteceu nos presídios em que todos puderam votar, eles foram assim, colocaram algumas farpas também nesse contraponto aí com os adversários. Com o adversário, desculpa. Arcos Brasil, que é o doutor de rodeio e o Sorocaba. Vamos lá então. O que aconteceu no Brasil? Eu vou dar um minuto para cada um. Vou começar com o professor Alexandre Guiarça Rodado. O que aconteceu no Brasil nessa época? Foi uma pergunta que Bolsonaro fez. A época do PT, especialmente a época do Lula, que comandou o país de 2003 a 2008. Não, 2010. 2010, desculpa. Isso. É importante, o Brasil estava com uma inflação de 7,5% ao ano, desemprego na casa dos 11%, era considerada a décima economia do mundo e durante os mandatos de Luiz Nascimento da Silva, ele foi para a sexta economia do mundo, inclusive com mensagens internacionais. Então, o que a gente vê ali nessa reunião é um verdadeiro círculo de fake news. Porque mostrar o ministro, Paulo Guedes, que tem 14 milhões de reais em paraíso fiscal, falando de seriedade e compromisso com as instituições, é uma verdadeira piada. Valdineia, o que aconteceu no Brasil naquele período? O primeiro período de Lula foi tudo muito bem. Eu acho que ninguém pode questionar, não, foi tranquilo, a economia ainda estava deslanchando, o segundo período a coisa começou a travar, mas o pior não foi isso, o pior é que o PT deu continuidade ao que ele fazia. O que o Lula fez que entrou muito dinheiro no Brasil no início? Ele foi maquiando números e foi gastando dinheiro sem ter de onde tirar esse dinheiro. Isso aconteceu, isso é fato, já foi denunciado. E aí, depois disso, o que aconteceu? Aí vem, uma hora, a conta cai. Não tem como você ficar gastando, tirando e não pondo dinheiro, uma hora, a conta cai. E a conta caiu no colo, principalmente no final do último governo dele, e no colo da Dilma, que a gente sabe que não é a pessoa mais competente do mundo, coitada, tem suas limitações, e aí também não deu conta de fazer nada, e até chegar o impeachment dela, porque o povo viu que não estava dando conta, o país não estava saindo do lugar, mas o que ele quis dizer foi realmente isso, foram as maquiações feitas na economia, porque o plano de governo da esquerda, a gente tem que entender que não é baseado na pessoa, na empresa, no indivíduo que produz, ele é baseado em coisas artificiais, e essas coisas artificiais não se mantêm, porque a economia, além de números, ela precisa de trabalho, ela precisa de movimento, e aí, e isso não foi acontecendo, por quê? Porque o dinheiro era tirado, desviado, pegava dinheiro para pôr nessa empresa, e depois desviava, mandava para fazer porto lá em Mariel, para fazer usina não sei aonde, metrô, fora do Brasil, tá, gente? Tudo isso fora do Brasil. Então, chega um momento que não se sustenta. Débora Moraes, mais depoimentos, Débora? Temos sim. O governador Ronaldo Caiado, ele foi junto, acompanhou os sertanejos que foram declarar apoio ao presidente, e Caiado diz que se Bolsonaro ganhar, a esquerda não volta à presidência da República. Vamos acompanhar o trecho do vídeo. que vem dessa luta desde os meus 36 anos de idade, então eu posso dizer a vocês do momento crucial que nós estamos vivendo. Nós demoramos tantos anos para poder chegar ao poder. Eles tiveram o poder durante todos esses anos. E agora o presidente Bolsonaro assume o governo. Ele tem exatamente três anos e meio de governo neste momento. Olha as mudanças que já foram implantadas no país. É lógico que isso aí tem uma representatividade e uma dinâmica. Se ao mantermos essa dinâmica atual com a política implantada por ele, por seus ministros, nós vamos ver que o Brasil vai ser uma transformação tão grande que eles jamais terão espaço para voltar no comando desse país. Está aí, Rafael. Inclusive, durante a conversa ali com todos, eles almoçaram, fizeram stories. Então, assim, mostra agora o posicionamento do governador Ronaldo Caiado que contrapõe muito com o que... Contrapõe não, que vem de acordo muito com o que ele já vinha combatendo no passado nos outros discursos quando ele foi senador. Enfim, a gente já veio mostrando aqui no debate. Mostra a coerência, né? Porque se há um político de direita no Brasil, esse político é Ronaldo Caiado desde a UDR, né? Desde a década de 1980, né? Ele disputou uma eleição ali contra a Brizola, contra o Fernando Henrique Cardoso, contra a FIFI, contra grandes lendas, o Lice Guimarães também. Então, Caiado se posiciona e diz que é importante a direita estar no poder, Rodineio. É, concordo com ele. Está certo, né? Ele e alguns outros já têm surgido várias lideranças de direita no país, né? E isso mostra exatamente que há uma grande parcela da população, eu diria a maioria da população brasileira. Apesar das pesquisas que eu já te falei, falava isso antes do primeiro turno, eu não creio em pesquisas, não creio, porque todas elas são pagas por alguém, né? Ah, mas pesquisa erra. Eles falam que é dois pontos para mais ou para menos, não 14 pontos, né? Dos dois mais dois e mais dez, né? Então, eu não confio em pesquisas e eu creio que existe realmente essa tendência no Brasil. Por que essa tendência? Porque a gente tem visto que o socialismo tem dado muito errado perto de nós, porque a gente não via a União Soviética. A União Soviética foi uma potência durante muito tempo, eles sustentaram Cuba durante décadas, mas, de repente, quem sustenta Cuba hoje, quem sustentava Cuba até alguns anos atrás... A fatura chega, isso? Oi? A fatura chega? A fatura chega! A União Soviética teve que se dissolver, ficou só a Rússia, aqueles países todos que foram anexados tiveram que, cada um dá conta de si mesmo, porque chega a fatura. Você está provocando, professor Alexandre, a fatura chega. Gente, a China, por que a China... E tem essa defesa ao comunismo aqui. Por que a China é um sistema absurdamente... A gente não consegue entender a China. A China é capitalista do ponto de vista econômico. De maneira selvagem ainda. Capitalista do ponto de vista econômico. É, lá o povo ganha muito mal para eles poderem vender barato e vender para o mundo inteiro. Uma obra mais barata do mundo. Mas a China continua sendo um lugar que não há nenhuma liberdade de expressão. Um lugar que... Quem manda ali é só aquele comando central e pronto. Todo mundo obedece, todo mundo sabe disso. Um lugar em que a igreja... As igrejas são perseguidas. Eu faço parte da Missão Portas Abertas, que é uma organização aqui no Brasil, é Portas Abertas Brasil, ela é internacional. A China é o segundo lugar do mundo onde é mais difícil para um cristal viver. Então, assim, aí a China conseguiu sobreviver. Graças a Deus. Porque senão, como é que você sustenta um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas num país em que o governo diz o que você vai produzir e vai dizer para você que você só vai ganhar o mínimo disso? As pessoas não produzem. Foi o que aconteceu em muitos lugares. Então, a gente vê que o brasileiro está abrindo o olho e entendendo. Não existe um sistema capaz de produzir riquezas que não seja dentro do capitalismo. Agora, não precisa ser selvagem igual da China. Pode ser um capitalismo organizado, que é o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. Professor Alexandre, do ponto de vista objetivo, tem várias questões colocadas. Vamos pensar sobre o socialismo e é importante colocar. Onde ocorreram revoluções radicais que destruíram o Estado antigo e construíram um novo Estado, houve um desenvolvimento econômico, social gigantesco. Tanto é que o parâmetro para o desenvolvimento social da Europa Ocidental foi a Europa Oriental, então, socialista após a Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que na América Latina, os governos progressistas que acendem no início dos anos 2000, Evo Morales, Rafael Correia, Azul Chaves, já em 1998, Rafael Correia, Evo Morales, o Lugo no Paraguai, entre outros, aqui no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiram a América Latina em grande parte do mapa da fome e do mapa da miséria. O socialismo tem um compromisso com a justiça social e isso é fundamental colocar. Hoje, a crise na Venezuela era detonada fundamentalmente por sanções norte-americanas contra o país. vejam, Estados Unidos compra 70% da produção de petróleo e comprava da Venezuela. Então, ele cortou essa compra e realmente o país vive uma crise. Agora, do ponto de vista objetivo, as mazelas do desenvolvimento do capitalismo, a gente pode discutir em outro momento. O que importa é a gente vir para a pauta nacional. E aí, na pauta nacional, tem duas questões que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a reunião que aconteceu com os artistas do sertanejo e com a honrosa exceção da Sula Miranda, a única mulher que, com certeza, ela não vai se escudar na ideia de que pintou um clima, que foi o que o presidente falou numa live dele em relação a meninas venezuelanas de 14 e 13 anos de idade. Esse tipo de assédio às mulheres é uma situação que contrapõe, contrasta, do ponto de vista concreto, com aquilo que eles defendem com uma família brasileira. Vejam, os homens de bem eram um nome, cidadão de bem, melhor dizendo, eram um nome do jornal da Clu-Crux-Clan, muito utilizado pelo Bolsonaro hoje em dia. E a fala de Caiado, observe o final da fala do Caiado, para que essa esquerda jamais volte ao governo. Quem é o Caiado para dizer isto? Se o povo decidir por meio do voto... por meio do voto e de forma democrática. Agora eu posso entender que ele está sugerindo o seguinte, nós vamos fechar as instituições de tal maneira em que ser de esquerda é sem impedir de atuar. Então o Caiado caminha por uma trajetória que até então não estava dada, é importante colocar isso, o Caiado não se manifestou a favor de Bolsonaro no primeiro turno, se manifesta agora. Ele caminha por uma trajetória que é também da ascensão fascista, que é a ideia de fecharmos o regime. Acho isso muito perigoso. Mas ele não falou isso do professor Alexandre, ele não falou. Veja bem, a fala dele, nós podemos interpretar... O senhor está fazendo uma interpretação. Nós podemos interpretar de duas formas. De duas formas. É um homem extremamente democrático. Nós podemos interpretar de duas formas. Uma, pelo regime democrático, outra, pela perspectiva não democrática. As pessoas não vão votar agora, no dia 30? Agora vamos ver. Qual é a perspectiva do Bolsonaro? É a não democrática. O apoio a Bolsonaro endossa a perspectiva não democrática. Bolsonaro já falou que vai mexer no STF. Bolsonaro tem o Senado na sua mão. O senhor não está organizando as informações. no debate da TV Cultura, da TV Brasil Central, que a TV Brasil Central transmitiu... O que Bolsonaro diz hoje, ele desmente amanhã. Ele respondeu uma pergunta do jornalista, perguntando a respeito desse possível aumento. Ele disse... imagina que fez a proposta. Olha, o telespectador... Ele disse o seguinte... Rafael, só um minutinho. Vai continuar do jeito que está. Não, o telespectador sabe que o Bolsonaro atentou contra as instituições, buscou uma virada, um golpe de Estado em 2020, não conseguiu, e tenta, do ponto de vista político, alterar essa situação. Ele sabe que, se eleito, ele vai ter condições de fazer impeachment dos membros do STF. E isso vai levar a alterar a proposição. E isso passa pelo Congresso, professor? Passa pelo Congresso e que ele tem maioria que ele controla pelo orçamento secreto. Então, do ponto de vista concreto, é importante que o telespectador esteja atento. Nós estamos aí entre a continuidade, entre uma restauração da democracia e, de outro lado, sim, aí é a instalação de uma ditadura. Se Bolsonaro ganhar, nós vamos ter esse processo.